Os veículos conduzidos por pessoas com deficiência poderão ficar isentos do pagamento de pedágio em rodovias. É o que determina um projeto que está na pauta desta semana da Comissão de Assuntos Econômicos. Mas para a relatora senadora Lucevânia, é preciso impor limites à gratuidade, como, por exemplo, levar em conta a renda da pessoa com deficiência. Caso contrário, segundo ela, vai pesar no bolso dos demais motoristas um possível aumento da tarifa. Os senadores também podem analisar uma proposta que isenta do imposto de importação a compra de instrumentos musicais por orquestras e músicos. Para ter direito ao benefício, o interessado deve comprovar a atividade profissional e o instrumento não deve ter similar no Brasil. A isenção também se aplica às partes e acessórios. Os músicos podem se beneficiar da medida para uso pessoal uma vez a cada 36 meses. Caso vendam o instrumento antes desse prazo, é preciso recolher o tributo não pago com valores atualizados. Importando, pagando os tributos todos que o Brasil cobra, ficaria caríssimo. Então, na verdade, essa isenção é justamente para estimular. Não acredito que isso vá muito onerar o tesouro, essa isenção. Até porque não é como um caso de automóveis e outros que realmente o consumo é maior. Não acredito que isso vá muito onerar. Não acredito que isso vá muito oner.